A causa principal de nossas preocupações é a dificuldade de viver a vida dia após dia. As cruzes que fazemos para nós mesmos devido a uma ansiedade quanto ao futuro, não são de modo algum cruzes vindas de Deus. Nós temos que aprender a planejar o futuro e também aprender a resolver os nossos problemas a partir do momento em que eles acontecem. Ao mesmo tempo, não podemos perder de vista que Jesus nos ensina que não devemos estar demasiado ansiosos com o futuro, porque Deus conhece as nossas necessidades mais urgentes. Deste modo, podemos todos os dias dizer eu não sei o que o futuro tem, mas sei quem tem o futuro nas suas mãos. Se cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus, nada temos a temer. No Salmo 36, versículo 5, está escrito Confia ao Senhor a tua sorte e espera nele e ele agirá. Estas palavras, elas são muito fortes. Espera no Senhor e ele agirá. Isto significa, se neste momento você está atravessando por fortes problemas, creia, Deus está com você. E a prova é que você está ouvindo estas minhas palavras. Abra o seu coração e receba a paz de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.